E atenção, no último sábado começou o indulto de Natal aqui em Três Lagoas. 82 presos vão passar as festas junto com as suas famílias. A vara de execução penal do interior liberou 82 presos que cumprem pena no regime semiaberto da Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus para passar as comemorações de Natal e Ano Novo com suas famílias. Às seis horas da manhã do último sábado, um a um foram deixando a colônia rumo às suas casas. De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEN, os reeducandos liberados foram que tiveram bom comportamento durante 2022. A saidinha de 15 dias foi concedida pelo juiz Luiz Felipe de Medeiros. Vale ressaltar que esses detentos que conseguiram esta folga é porque tiveram bom comportamento. Mas eles têm algumas regras que devem cumprir. Não podem frequentar bares, restaurantes, festas e nem ingerir bebidas alcoólicas. Entre as 18 e as 6 horas da manhã deverão permanecer em suas residências. A Justiça prevê a liberação total de 35 dias no decorrer do ano em algumas datas comemorativas, como Semana Santa, Dia das Mães, por exemplo. Os presos que não retornarem no período determinado são considerados foragidos da Justiça, segundo a AGPEN. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o benefício da saídinha temporária é concedido durante o cumprimento da pena e usado como forma de ressocialização dos presos e manutenção de vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional. Para ter o benefício, eles precisam estar no regime semiaberto, ter cumprimento no mínimo de um sexto da pena, se for primário, e um quarto se ele for reincidente. O preso condenado por crime de hediondo como morte não tem o direito.